Olá, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês, mesmo em essas circunstâncias que a gente está vivendo. Então, vou explicar mais ou menos um pouquinho aqui para vocês o que está acontecendo com a gente aqui na França. Porque os números com as pessoas contaminadas com o coronavírus estão subindo de dia em dia. Está sendo uma situação mesmo muito, muito, muito complicada e delicada. De oração, de orar dobrado. É a hora que passa no jornal, sempre na televisão, que as pessoas estão tão com medo assim, que estão acabando as máscaras de proteção dos médicos e eles já não têm mais. Então, a França vai ter que mandar de novo, reproduzir máscara. Alquim gel já não tem mais também na farmácia. Os alimentos não têm muito no mercado. A gente foi fazer compra com a minha mãe. Não tinha carne, não tinha leiteiro, não tinha nada. Eu tinha muitas coisas, né? Quase nada. A gente ficou lá procurando. Só que não tem, tem, mas não tem o que a gente precisa. Porque as pessoas, no desespero, pegaram muita carne, pegaram muito arroz, muito macarrão, muita coisa, tipo, muito papel gênico. E agora já não tem mais nada. E até chegar a próxima entrega, é daqui a alguns meses, a gente não sabe. E também uma coisa que eles fizeram aqui, olha gente, eu vou mostrar pra vocês. Ainda bem que a mamãe é chefe de cozinha, que eu sempre, sempre eu coloco... Então, eu vou reinventar as coisas, exatamente. Mas aí tem um vídeo no canal, no Sabores da Europa Culinária, que vocês têm umas dicas lá, muito legal. Sim, como eu já fiz. E as receitas que eu ensino, gente, não é difícil. Se vocês olharem, agora vocês vão ter tempo de olhar bastante, porque não é difícil, não é complicado e não custa caro, viu? Tudo quanto simples e chique. Muito chique. Então, gente, olha, eles deram essa folha aqui pra gente, olha. Tá escrito aqui. É uma autorização pra poder sair na rua. Ó, pra lembrando bem, os que estão autorizados a trabalhar são farmacêuticos, porque a farmácia precisa ficar aberta. As pessoas que trabalham, poucas pessoas, hein? Por exemplo, em um grande supermercado, ficam mais ou menos duas ou três pessoas que ainda estão autorizadas a trabalhar. A polícia tá trabalhando também. E os médicos, só isso. O resto, todo mundo tá em carro antena, em carro. E vai uma pessoa por família. E é uma pessoa por família, justamente, que eles autorizam a sair de casa. Também tem aqui, ó, que você pode fazer as suas compras de primeira necessidade. Tem alguns lugares, por exemplo, como a gente tem um cachorro. Tem alguns veterinários aqui, Menton, que ainda tá aberto. Aqui na casa. A gente liga e eles marcam o horário certo pra gente ir. Pra não ter. Pra não ter muito, entendeu? Pra não ter melhoração. Exatamente. Também a gente pode sair por motivos de saúde, pra ir até o nosso médico de família. Que, por exemplo, a gente liga e fala, a gente conta pra ele o que a gente tá sentindo. Caso ele ache que tem um suspeito de coronavírus, temos que ligar pra ambulância. Pra eles virem aqui buscar a gente. Eles não tão atendendo por enquanto. Exatamente. E mais tudo, ó, consulta pelo telefone. É, liga pra eles, deixa o recado na secretaria. Se eles tiverem tempo, porque agora eles tão muito ocupados, gente, os médicos... Todos os médicos estão sendo chamados pra ir pros hospitais. Chamados pra ir pros hospitais. Então, é impossível se uma pessoa dá um problema, que alguém tem problema de cardíaco, problema no coração, infarte, é só por Deus mesmo. Porque a todas, vamos dizer que as outras doenças que tem, estão sendo muito colocadas de lado e o foco tá tudo no coronavírus. Então, não acha médico. Então, não tem médico, assim. E eles autorizam também a gente sair um por vez, em volta aqui do quarteirão, pra poder, vamos dizer, fazer uma atividade física, pra não ficar muito infelio e fichar da casa. Inclusive, eu fui dar uma volta com a Rebeca, com o meu cachorro. Nós colocamos a proteção, claro, né? A máscara, tudo. E a gente tava dando a volta e, de repente, vem as polícias, né? Fazendo controle. Senhora, senhora, né? Madame, madame, né? E viu meu documento, olhou e viu que a gente tava na rua de casa. Aí, a gente pegou e falou, ok. E quem não tem isso, ou que tem isso no telefone, é uma multa de 135 euros a 300 e alguma coisa de euro. Tem países que estão fazendo de 5 mil euros na Itália. A Itália, a lei mudou pra 3 mil euros. 3, nossa, olha lá. 3 mil euros. Faz as contas em real, quanto que dá. E esses 3 mil euros, fica a pessoa, fica suja na polícia. Fica lá. É como se você, você foi contra a lei. E tem pessoas que, olha, se contamina. Por exemplo, se você tá com o coronavírus e você não sabe, e você sai na rua e contamina uma outra pessoa, aquela pessoa pra cadeia pode ficar... Na entrada, sim. De um a dois anos preso, porque desrespeitou e contaminou outra pessoa. Eles estão fazendo isso, gente, pra que as pessoas venham entender a gravidade da situação. Pra proteger o cidadão. Inclusive, algumas pessoas perguntaram pra mim, Varela, que não entendeu muito bem dos 27, né, que por que que contagia, por que que tem que fazer um cálculo de 27 vezes. Vai ser 27 vezes na frente, não é? Que ele tem um avanço sobre a gente, por exemplo. Um metro de distância, eles falam que é o suficiente, mas não é mesmo o suficiente. Porque o vírus, ele anda muito rápido. Então, por exemplo, igual eu expliquei no vídeo passado, que foi do dia 8 de dezembro ao 22 de janeiro, que teve pessoas contaminadas com coronavírus, 444 pessoas contaminadas. Então, um mês depois, ou tipo, dias, semanas depois, chegaram outras pessoas no hospital, falando também que estavam com os mesmos sintomas do coronavírus. Então, lá eles perguntaram e fizeram uma estimação de que, de 44 foram pra 12 mil pessoas ao todo. Então, eles, o vírus foi 27 vezes mais do que aquilo que eles pensavam que tinha. Então, eles começaram a falar, Então, se essas pessoas, o caso do coronavírus, ele se desenvolveu semanas depois, então quer dizer que o número, que, por exemplo, aqui na França agora está com mais de 20 mil pessoas que têm coronavírus, esse número é os oficiais. Então, o caso real vai ser 27 mais do que isso, porque é uma estimação que eles fazem, porque tem pessoas que reagem ao coronavírus semanas depois. E tem pessoas que nem reagem. Mas essa pessoa que não reage, ela pode... É o mais perigoso. Entendeu? É o mais perigoso. Exatamente, porque você tem, não sabe que tem. E passa pra todo mundo. E pessoa sensível, pessoa... Exatamente. Então, na estimação que a França sempre faz pra poder ter uma visão, assim, por isso que eles estão bastante desesperados e não querem que ninguém saia de casa, na França, Itália, Espanha, nos países europeus, porque são 27 a mais do que eles sabem que tem na França. Então, isso é bastante complexo, porque é uma estimação, entendeu? Por exemplo, talvez tem país igual ao Brasil que talvez tenha a estimação dos cientistas e das pessoas que estão na frente da saúde, seja, por exemplo, de 20, de 12, menos. Aqui na Europa e na China é de 27. E não é só gente idosa, igual todo mundo está falando. Tem gente de todas as idades. Infelizmente... De duas semanas, de duas semanas até o dia de hoje, na Itália, só pessoas menos de 50 anos. Eu fico triste, porque as pessoas em redes nacionais, as pessoas falando, autoridades, falando assim, mas 1% são jovens, né? Os velhos que morrem, os idosos, são todos aqueles de 70 anos, 80 anos. Mas o que você está falando? Você está doido na cabeça? Quando a pessoa começa a falar isso, é porque não tem humanidade dentro de si. Os idosos são valiosos, são preciosos, como um jovem de 16 anos. Não é porque é jovem ou velho, é porque é vida, porque é ser humano, é porque não pode morrer de um jeito trágico, assim, sem tentar... A pessoa sabe que está com o coronavírus, não tem nem esperança para lutar, para ficar em vida. E ainda por cima, igual a prima da minha amiga que faleceu, eles nem podem ver o corpo delas. Tem que ir logo para cremar, porque não pode. Porque o vírus ainda está ali, e é perigoso de contaminar todo mundo. Uma palavra que você falou a última vez, amar o próximo, né? É. Como assim mesmo? Como é que a pessoa pode falar que ama o próximo? Que ama Deus? Primeiro fala, né? Eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus, e não respeita, não tem amor. Amar o próximo, nesse momento, é você se proteger a si, e proteger aquela pessoa que você goste, entendeu? Solidariedade. Exato. Não importa a raça, não importa o status, não importa se você... Sabe aqui, literalmente não, mas no pensamento, no coração, fazendo uma oração, ligando para a pessoa, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? O momento é ficar calmo, não desesperar, porque não tem médico para cuidar da gente com outras doenças, não sendo um coronel. Nós, como nós estamos da Europa, como nós estamos longe da nossa terra, que nós compreendemos que a gente aprende a ter muito amor pelo nosso país. E eu chego com as pessoas e falo, eu sou brasileira, com muito orgulho, sou brasileira, as minhas filhas são brasileiras. E eu, assim, eu vi as pessoas, né, no desespero, quando teve esse, ah, quarentena, fazemos quarentena, depois não fazemos quarentena. Aí, de repente, não, o governo falou que não vai ter mais quarentena, volta todo mundo trabalhar. Aí, todo mundo ficou desesperado, porque não sabia o que fazer. Aí, as pessoas começaram, mas vocês, vocês não gostam de trabalhar? Gente, nós temos que trabalhar, porque o país está em crise. Gente, eu olhei para todo mundo em casa, eu trabalho como chefe de cozinha, estou em outro país, com a minha família, e eu trabalho, e aquilo que eu trabalho, para me manter dentro da minha casa, com a minha família. O presidente falou para nós, assim, pronunciamento, ele foi muito claro. Pessoal, como que é? Ele falou assim, vamos ficar em casa, porque a primeira coisa que vamos nos preocupar é com a saúde. E o presidente antes era o primeiro-ministro da economia, então ele falou, não se preocupem com a economia do país, eu vou dar um jeito, eu vou tomar as consequências e as providências necessárias para que ninguém fique com a economia muito baixa. Quando o vírus começou lá na China, eu já não dava mais fazer um beijinho sem ninguém. Não. Longe de mim. Eu ficava toda hora com spray, antibactéria e com gel. Os meus amigos falaram, mas Mariana, você é besta de fazer isso? E eu? Estou longe do Brasil, longe da minha família. Se eu morrer aqui, quem vai vir para o meu velório? Ninguém pode ver o meu corpo. Não vou ficar perto dos outros. Quando chegou aqui, e a gente começou também, o presidente ficou meio assim, ah, não vai chegar aqui. Aí quando chegou, e chegou em nós, que a gente viu mesmo que a coisa era muito, muito séria. Pessoal, voltando de novo. Nós foi dar uma voltinha, a gente comeu alguma coisa, agora a gente sentou para terminar a conversa, né? Já vai fazer um mês? Já faz um mês ou vai fazer um mês? Vai fazer um mês dia 14? Dia 14. Vai fazer um mês que a gente está em casa. Dia 15 é o aniversário! É momento de reflexão, é momento também de um respeitar o espaço do outro. A gente nunca passou esse momento que nós estamos passando. Então era, de manhã, tomar café, beijo, te amo, até mais tarde. E final de semana, estava juntos, e a gente falava assim, amanhã, segunda-feira, domingo, segunda-feira, domingo, final de semana. Essa quarentena já está me deixando um pouco assim, sabe? Então assim, a nossa vida mudou completamente. Quantas vezes a gente está no dia a dia com a família, e conversa de lá e de cá, e com os parentes, com o filho, com o marido, e a gente às vezes não para para poder escutar. E hoje, querendo ou não, a gente tem que escutar, né, tem que observar, tem que olhar. É mãe 50, antes chamava 50 vezes, hoje chama 300 vezes ao dia. Como a Varela fala, minha privacidade, como que você fala, Varela? Meu espaço vital. Respeita meu espaço vital. Então nós estamos vivendo a quarentena, é isso, respeitar o nosso espaço vital. Eu estou sentada no sofá, me deixa sentada no sofá. Sozinha. Sozinha. Refletir um pouco. O único momento que eu posso ficar sozinha, quando eu vou tomar banho. E nem isso, que às vezes um abra a porta. Vai, ela te verou uma coisa que caiu. E como a gente está falando sobre... Eu falo para vocês, não precisa se desesperar. Simplesmente, primeira coisa, confiar em Deus. Segundo, a orientação, né, do Ministério da Saúde. Mas eu estava falando em casa. Nós, brasileiros, nós vamos tirar, ó, na frente de muitos países. Por quê? Uma coisa que nós somos, limpos. Brasileiro é muito limpo. Brasileiro, quando falou do Covid-19, já estava brasileiro comprando água sanitária, comprando sabão e comprando isso, desinfetante, fazendo fila. Eu já, eu, eu, nossa, gente, tem pessoas que mandou vídeo para mim, falando para mim assim, eu quase morri intoxicada de tanto colocar água sanitária. Eu também. Gente, toma cuidado. Toma cuidado. Não exagera com muita quantidade de água sanitária. Quando eu falei para ela desinfetar os legumes, né, colocar na água para poder matar as bactérias, quando eu cheguei aqui, estava cheio. Nós, jovens, nós somos assim, não é, gente? Por favor, me ajuda, tipo, os pais de vocês falam para vocês lavar a louça. Tem isso aqui de detergente no final, fica isso aqui. Nós temos que usar. Olha, o pessoal está com medo, ó, porque não sei o quê. Nós somos muito solidários, somos muito mesmo, porque eu tenho certeza que os brasileiros, quando o trem pegar, que não vai pegar, em nome de Jesus, não vai acontecer, mas se precisar da ajuda, eu tenho certeza que o vizinho vai estar no outro lado do muro colocando uma sacolinha com arroz, com feijão. O outro vai colocar um pedaço de carne para ajudar. Uma qualidade muito bonita que a gente tem. Muito. Porque são todos os brasileiros, né? É verdade. Todo mundo tem essa questão. Sabe por que a gente fala isso? Porque quando a gente vai para outro país, como a gente mora na França, a gente conhece, a gente passa a conhecer e realmente saber quem somos nós. Realmente. A minha irmã falou assim, o que tem de pessoas doando de cesta básica, o povo já está começando a ter, sabe? É muita cesta básica, é muita cesta básica. Por isso que eu falo, quase todos os meus amigos que já foram no Brasil falam, nossa, é tão bonito lá, é tão diferente daqui e no Brasil, eles são tão alegres. É muito bonito, é uma coisa de solidariedade entre a gente mesmo. Fala assim, nem conheço a pessoa, vamos na minha casa tomar um café. Aí chega para tomar café, tem bolo, bolacha, um monte de coisa, adoro. É um churrasco, é um pão. Para mim que gosta de comer. Nós somos brasileiros, nós somos acolhedores. Me comenta para tomar café na sua casa que eu morro. Não falando que os franceses não são bons e tudo, mas é diferente. Então assim, os franceses já são diferentes. Ah, tem cinco quilos de arroz, deixa eu ver, vou fazer o cálculo de um mês. Ah, esses cinco quilos de arroz dá para um mês? Ah, não posso dar um arroz. Desculpa, desolé, não posso, porque esses cinco quilos de arroz é para um mês. Você que está vendo esse vídeo, você não tem que ficar desesperado achando que você vai morrer de fome, que você vai passar fome. Porque eu tenho certeza que vai ter aquele que vai ser solidário, que vai ajudar. E eu quero deixar a palavra antes de terminar esse vídeo. Vai dar tudo certo, gente. Procura usar máscara. Tem pessoas que não têm condições de comprar máscara. Tem um lenço em casa, coloca um lenço, amarra aqui. Vamos nos preocupar com a nossa família, vamos nos preocupar com o nosso próximo. Vamos nos preocupar com os idosos. Vamos nos preocupar com aquelas pessoas que são mais sensíveis, que são frágeis. Vamos nos preocupar. Então, não se preocupe, você não vai morrer de fome. Não se preocupe, você vai conversar com a pessoa que você paga o aluguel e vai falar eu estou passando um momento difícil, eu não atraso o meu aluguel, mas eu vou pagar o meu aluguel. Tudo vai dar certo. E o governo se prontificou de estar ajudando e ser uma boa. Porque aqui na França também fez a mesma coisa no Brasil. Não é que aqui a gente vai ganhar um rio de dinheiro porque não é desse jeito. O governo liberou também ajuda na mesma quantidade que no Brasil só que é em euro. Mas o euro que a gente vive aqui é mais caro, mas a vida é muito cara também. Nós vamos vencer. E quando passar tudo isso, a gente vai poder abraçar a nossa família, a gente vai poder abraçar os nossos amigos, a gente vai ver aquele amigo de trabalho e a gente vai dizer, nossa, nós conseguimos. E aqueles que perderam a família, infelizmente, que Deus venha consolar, que Deus venha fortalecer, que Deus venha dar força para suportar. Deus, nós estamos todos em frente a você hoje para te agradecer, Pai. Que hoje em dia nós possamos faiar uma ano de Pai, que é para faiar que o Senhor veio na terra. E que tu as dado a tua vida para nós, para nos pecados, para nos pecados, para que nós possamos ter uma vida eterna. Obrigado, Senhor, por esse cadeado. É o mais bom cadeado que a gente possa ter. É que o Senhor é venu, que o Senhor é morto em nosso lugar. E que o Senhor tem pagado o preço de nosso pecados. E que hoje nós possamos te chamar Pai, nós possamos te chamar Pai, nós possamos te chamar Pai, meu amigo, porque tu as pagado, Senhor, nossa errores. Tu as pagado por nosso pecados. Muito obrigado pelo fundo do coração. E eu te apresento, Senhor, Deus, de mim todos esses pessoas que estão nos guardando, na França, no Brasil, que o Senhor possa nos proteger de todos os testos, de todo o vírus, de todo o mal que circula na planeta atualmente. Que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos cobrir. Pai, o nome de Deus, Pai, que as pessoas que estão nos guardando, que as pessoas que estão nos corret, que as pessoas que estão nos guardando, que as pessoas que estão nos guardando, que o Senhor possa nos progredir com amor, 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 e que elas possam, se elas não conhecem a Deus, que elas possam nos providões, para descobrir quem é Jésus, por como Ele é venu na terra, por como Ele está No lugar, por que Ele deu a sua vida para a seu lugar. Eu te pedo, Pai, de prender em mãos todos os nossos necessários, e, sobretudo, nós te agradecemos por nossa vida. Muito obrigado pelo nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado por estar na tua presença. E eu quero agradecer a Deus pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. E quero apresentar, ó Deus, a cada um que está vendo, que está assistindo esse vídeo, que, através dessa oração, que venha chegar nos quatro cantos da terra, e que o teu nome venha ser glorificado e exaltado, ó Deus. E quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, proteja, Senhor, a nossa nação, que o Senhor proteja o Brasil, que o Senhor proteja a França, que o Senhor proteja a Itália, que o Senhor proteja os quatro cantos, Senhor, o mundo, meu Deus, dessa peste, meu Deus, que tem se levantado, que tem aterrorizado, que tem, meu Deus, colocado medo, opressão, que tem, Senhor, deixado as pessoas desesperadas. Mas que o Senhor possa, Deus, destruir esse mal, o Senhor pode, Deus, desfazer esse mal que está sobre a terra. E eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que esse mal, Senhor, venha ser desfeito, que esse vírus venha ser destruído. Meu Deus, que o Senhor possa levantar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a medicina, levantar, Senhor, o remédio, Senhor, certo, justo, para combater, Senhor, esse vírus. E, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor também pode destruir, fazer desaparecer esse mal, até mesmo sem a medicina, sem o remédio. Deus, que o Senhor, coloque as tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Proteja o teu povo, proteja aquele Senhor que está triste, que perdeu o Senhor, o seu antequerido. Aquele Senhor que perdeu a pessoa da sua família. Deus, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar graça. Que o Senhor possa guardar a cada casa, a cada família, a cada filho. que o Senhor possa guardar os médicos que estão na frente, as enfermeiras que o Senhor possa dar estratégia, que o Senhor possa levantar também, Senhor, os governos que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa dar direção para eles porque eles são humanos, eles são falhos, Senhor, até mesmo eles estão desesperados não sabem o que fazer, mas o Senhor é Deus, Pai, que pode dar estratégia para que venha, Senhor, combater esse mal em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Deus, hoje no domingo, Senhor, é dia de Páscoa, estamos, Senhor, festejando esse dia que é, meu Deus, o significado do amor de Cristo, o amor do Senhor pela humanidade que entregou o Teu Filho, o único Jesus Cristo, por amor a nós representa, não chocolate, não representa coelhinho, mas representa o próprio sacrifício de Jesus Cristo que foi feito por nós na cruz do Calvário e que esse amor está sobre as nossas vidas e aqueles que estão vendo esse vídeo, venham sentir o amor venham sentir a paz, venham sentir, Senhor, alegria e que o Senhor possa consolar, meu Deus, a cada um também que está em casa que está, Senhor, vivendo esse período, Senhor, de quarentena na sua residência que o Senhor possa proteger meu Deus, não deixa faltar alimento não deixa faltar, Senhor em nome de Jesus Cristo meu Deus, há paz no coração de cada um e eu declaro, Senhor, alegria eu declaro, Senhor, a paz e proteja com o Teu amor com a Tua misericórdia no nome do Senhor Jesus Cristo amém 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 se Deus é por nós quem será contra nós não vivo eu mas Cristo vive em mim Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom beijo pessoal não se esqueça se inscreva no nosso canal deixa seu like compartilha bastante esse vídeo olha agora que vocês estão sem caractena fazem todas as comidas que estão aqui no canal da minha mãe não é difícil, gente faz amanhã para a Páscoa não, hoje para a Páscoa é hoje é hoje é hoje faz bastante comida boa e deixa no comentário e posta foto para mim comer com os olhos é isso mesmo beijo, beijo beijo, beijo tchau até mais tchau